A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de entrega de títulos de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula. Cinco universidades públicas do estado do Rio de Janeiro homenagearam o ex-presidente. Veja como foi. Pois temos a oportunidade de reconhecer o seu trabalho e contribuição para a nação brasileira. Os títulos de doutor honoris causa concedidos pelas universidades federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ, Federal Fluminense, UFI, Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, E pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Ao ex-presidente. Convidamos a compor à mesa o senhor Daniel Iliesco, presidente da União Nacional dos Estudantes, UNI. O senhor Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O senhor deputado Paulo Melo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Luiz Fernando de Souza Pesão, vice-governador do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Marco Antônio Raup, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. O senhor Aluísio Mercadante, ministro de Estado da Educação. O professor Ricardo Vieira Alves, magnífico reitor da UERJ. Você se antecipou, Ricardo. Não tem problema. O professor Luiz Pedro San Gil Jutuca, magnífico reitor da Unirio. Minha universidade. O professor Roberto Salles, magnífico reitor da UF. A UF Bombão. O professor Ricardo Mota Miranda, magnífico reitor da UFRJ. Agora se manifestaram. O professor Carlos Levi, magnífico reitor da UFRJ. Senhoras e senhores, a senhora presidenta da República, acompanhada do governador do Estado do Rio de Janeiro e chanceler da UERJ, Sérgio Cabral. O professorان Grapea Milita, trying to beat você Harper. Sim. A UF Bombão. 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 Senhoras e senhores. Presidenta, eu vou quebrar o protocolo por um instante, só para fazer um pedido. Veta Dilma. Pronto, quebrei. Ok, vamos continuar a solenidade. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a comissão de honra integrada pela professora Nilceia Freire, da UERJ. Pelo professor Luiz Pinguele Rosa, da UFRJ. Pelo professor Pietro Novellino, da Unirio. Pela professora Vera Maria Rocha, da Universidade Federal Rural, do Rio de Janeiro, UFRJ. E pelo estudante Silverson Nascimento Cruz, da UF. Para conduzir ao seu lugar de honra, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agraciado hoje com cinco títulos de doutor honoris causa. Por favor, presidente, esperamos você. Aplausos. 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 do professor Carlos Soares. Neste momento, convidamos a todos para que, de pé, assistam à execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro sob a regência do Major Arthur. Música 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 Agradecemos ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro pela bela apresentação. Muito obrigada. Principal dignidade universitária, o título de doutor honoris causa é atribuído a personalidades que, independente de sua formação acadêmica, tenham se destacado de maneira singular por sua contribuição à cultura, à educação ou à humanidade. Mérito inegavelmente presente na biografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento, convidamos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a se posicionar à frente da mesa de honra para a transladação das vestes talares, feita pelos estudantes Leonardo Dias da Fonseca da UF e Rafaela da Silva Melo da UERJ, a quem convidamos a se dirigir ao palco. Aplausos Não entendi. Aplausos Aplausos As vestes talares são vestimentas doutorais próprias do cerimonial universitário, compostas pela Samarra e pelo Capelo. Remontam ao cerimonial multissecular da Colenda Universidade de Coimbra, Portugal, da qual as universidades brasileiras herdaram as tradições do protocolo acadêmico. As cores das Samarras variam em função das áreas do conhecimento. Aplausos 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 Agradecemos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos dois estudantes pedindo que retornem aos seus lugares. Só para fechar, para quem não sabe, esse momento informativo, as cores das Samarras variam em função das áreas do conhecimento. A vermelha corresponde à área de ciências humanas, o capelo é uma insígnia complementar das vestes doutorais. Bom, nesse momento, convidamos o professor Luiz Pedro Sangio Jutuca, magnífico reitor da Unirio, para fazer a leitura do termo de concessão do título de doutor honoris causa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à entrega do diploma. Por favor. Daí. Bom dia a todos. Eu, Luiz Pedro Sangio Jutuca, reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e presidente dos egrégios Conselhos Superiores, dentro dos princípios que me faculta a lei, confiro o título de doutor honoris causa ao ex-presidente, eterno presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Convidamos agora o professor Ricardo Vieira Alves, magnífico reitor da UERJ, para fazer a leitura do termo de concessão do título de doutor honoris causa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à entrega do diploma. Eu, Ricardo Vieira Alves Castro, reitor da UERJ, no uso de minhas atribuições e tendo em vista a aprovação nos concessos superiores em acordo com o artigo 40 do Estatuto da Universidade, Ortólogo ao humanista, Luiz Inácio Lula da Silva, útil doutor honoris causa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor Vieira Alves. Convidamos agora o professor Ricardo Mota Miranda, magnífico reitor da UFRJ, para fazer a leitura do termo de concessão do título de doutor honoris causa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à entrega do diploma. Eu, Ricardo Mota Miranda, reitor da UFRJ, concedo a Luiz Inácio Lula da Silva o título doutor honoris causa de nossa universidade. Título este é que lhe foi concedido pelo Conselho Universitário, de acordo com o que preceitua o Estatuto da Universidade Rural. Em função de sua trajetória de vida, sua contribuição para a construção de um país politizado, democrático e solidário, por sua compreensão da realidade social brasileira, seu compromisso ético com a sociedade, sua identidade e afinidade com valores acadêmicos e sociais de nossa universidade, sua destacada atuação em prol do Instituto Superior Brasileiro, em especial à Universidade Federal Rural de Janeiro. Concedo-lhe também a medalha comemorativa centenária de origem da UFRJ. 100 anos de educação da Exame UFRJ, 1910-2010. Muito obrigada, professor. Convidamos agora o professor Roberto Salles, magnífico reitor da UF, para fazer a leitura do termo de concessão do título de doutor honoris causa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à entrega do diploma. Na qualidade de reitor da Universidade Federal Fluminense e pelos poderes concedidos a mim, pela excelentíssima presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, e no uso, e tendo em vista o que consta a decisão número 13 de 2012, do Conselho Universitário, datado de 25 de abril de 2012, conceda ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva o título de doutor honoris causa, em reconhecimento à sua grande contribuição quanto do exercício do cargo máximo do poder executivo no Brasil e ao desenvolvimento da educação do país. Niterói, 4 de maio de 2012, Roberto Salles Reitor. Muito obrigada, professor. Professor, professor Roberto, muito obrigada. Convidamos agora o professor Carlos Levi, magnífico reitor da UFRJ, para fazer a leitura do termo de concessão do título de doutor honoris causa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à entrega do diploma. Na qualidade de reitor da UFRJ, usando dos poderes que a lei e o estatuto me conferem e cumprindo decisão do Conselho Universitário, tenho a honra de entregar o título de doutor honoris causa ao Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Federativa do Brasil, pela grande contribuição prestada à educação e, em particular, à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor. Convidamos para a sua saudação o magnífico reitor da Unirio, professor Luiz Pedro Sangil Jutuca. Com um bom dia a todos, cumprimento a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, o senhor governador do Rio de Janeiro e o chanceler da UERJ, Sérgio Cabral, o senhor ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o senhor ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, o senhor vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza Pesão, o senhor presidente da LERJ, deputado Paulo Melo, o senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, Os ministros aqui presentes na assistência, Aldo Rebelo, ministro dos Esportes, Edson Lobão, ministro de Minas e Energia, demais autoridades presentes, os magníficos reitores, Carlos Levi, Ricardo Mota Miranda, Ricardo Veiralves, Roberto Salles, o senhor presidente da União Nacional de Estudantes, Daniel Iliesco. Cumprimento os conselheiros das universidades aqui representadas e um cumprimento todo especial ao nosso homenageado Luiz Inácio Lula da Silva. Minhas senhoras e meus senhores, na tricentésima, vigésima, sétima sessão extraordinária de seu conselho universitário, realizada em 7 de novembro de 2002, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, concedeu ao então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva o título de doutor honoris causa. Nos argumentos em prol da concessão do título, diversos conselheiros evidenciaram as marcantes participações de Lula na vida política do país, que culminaram com sua eleição com mais de 50 milhões de votos para a presidência da República Federativa do Brasil. De acordo com os documentos que registraram os discursos dos conselheiros, percebe-se o sentimento de plena confiança na efetivação de projetos consequentes na defesa de causas públicas. Naquela ocasião, não se tinha a real dimensão do quanto o país iria se beneficiar com os inovadores programas sociais implantados e acompanhados de perto pelo presidente Lula. Havia uma forte vontade de conceder o título a Lula, não só para evidenciar que a universidade estava ao seu lado, mas, sobretudo, para demonstrar o reconhecimento pelo saber que Lula, homem do povo, tem sobre a vida. Nos anos em que esteve à frente da presidência da República, Lula, diferentemente de governantes letrados que o antecederam, foi aquele que mais fez pela educação do nosso país, em todos os níveis. Cabendo um justo destaque ao que foi feito pelo ensino superior. Na sua gestão, programas como ReUni, que cuida de dar apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais, FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, ProUni, Programa Universidade para Todos, proporcionaram o maior acesso ao ensino superior, de que se tem notícia em toda a história do Brasil. A partir desse breve relato, meu caro homenageado Luiz Inácio Lula da Silva, eterno presidente do Brasil, receba, por meio do título de doutor à nossa causa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o reconhecimento e o agradecimento de nossa universidade por tudo o que o senhor fez, faz e certamente fará para o bem do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra o magnífico reitor da UERJ, professor Ricardo Vieira Alves. Vieira Alves. Cumprimento a mesa solene na pessoa do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff. Gostaria de fazer uma saudação especial à plateia na pessoa do ministro da Educação, ex-ministro e, provavelmente, exercendo outro cargo no ano que vem, Fernando Haddad, que foi um grande ministro da Educação do Rio de Janeiro. Membros da minha comunidade aqui presentes, senhoras e senhores, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro ortoga hoje o título de doutor Nóis Causa ao presidente Lula, concedido em 2002 na gestão da magnífica reitora, a professora Nilceia Freire. A nossa universidade é uma comunidade de 30 mil estudantes, 2.300 professores e 5 mil técnicos. Temos campi em diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro e uma história singular. Nossa universidade foi a primeira do Brasil a ofertar ensino noturno, permitindo que os trabalhadores pudessem estudar em uma instituição pública. Assim, ficamos sozinhos durante décadas. Nossa universidade foi a primeira do Brasil a ter o processo de reserva de vagas. E, durante todo o tempo que fomos a única do Brasil, recebemos toda a crítica solitariamente. Experimentamos uma alegria imensurável com a decisão do Supremo e a leitura do nosso professor, do voto, do nosso professor, e ministro do Supremo, o professor Luiz Fux, citando a experiência vitoriosa da nossa instituição, o que nos encheu de orgulho e de esperança. O presidente Lula gostaria de convidá-lo, junto com a presidência Dilma Rousseff, para um encontro com os estudantes cotistas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que vão demonstrar a superação, a vitória e o orgulho do povo brasileiro. Nossa universidade é considerada, em todos os processos de avaliação, como uma das grandes instituições de ensino superior do Brasil. Concedemos o maior título universitário ao presidente Lula. Temos nossas razões. Nossa história de compromisso com os trabalhadores, nossa história de abertura aos movimentos sociais, as grandes reuniões da retomada democrática brasileira aconteceram em nossas instalações, nosso reconhecimento público ao grande estadista e homem público, que seguiu uma trajetória ímpar na história nacional, que exerceu um mandato que modificou o Brasil e que diminuiu as grandes igualdades nacionais. Presidente Lula, sou um professor que teve grande parte da trajetória de vida forjada por vossa liderança. Nas greves do ABC, tive esperança, alegria, tristeza. Vendi bônus do fundo de greve. Acreditei e participei da fundação do projeto político que o senhor liderou e permaneci. Fui testemunha ocular de vossas atitudes públicas, de generosidade, de inteligência privilegiada, o vosso compromisso com os jovens pobres, vossa coragem pessoal e política. Em vossa casa, junto com a Daír, conversamos sobre o Rio, acompanhados de uma deliciosa comida que Ferberto fez. Hoje, presenciei na casa de Carlos Alberto Barreto um debate intelectual vosso com a Elio Peregrino, que mesmo nos melhores momentos de minha vida acadêmica, nunca antes havia presenciado. Ali, por vossa atitude humana e cuidadosa, tive a certeza do grande líder que o Brasil merecia ter. Não é possível viver sem esperança, e hoje eu quero agradecer por isso. Eu sou, como diz Mário de Andrade, 300. Muitos outros brasileiros, africanos, europeus, judeus e palestinos, cidadãos do mundo, tiveram parte de sua vida forjadas por vossa liderança. Presidente Lula, para encerrar, vou utilizar uma metáfora da tradição afro-brasileira. É de uma cantiga de Xangô, o Orixá da Justiça, que diz que foi o Orixá de Cangazumba o que criou o Quilombo dos Palmares, a primeira experiência de governo verdadeiramente brasileiro. Diz o canto, estamos felizes pelo modo que fizemos sua festa, que no próximo ano tenhamos mais dinheiro, tenhamos mais filhos, tenhamos mais saúde, tenhamos mais felicidade. Nessa tradição, a justiça é a promoção da vida. Presidente Lula, doutor da causa da humanidade, doutor honoris causa da UERJ, a universidade, e eu especialmente, te agradeço. Muito obrigada. Ouviremos agora o magnífico reitor da UFRJ, UFRRJ, professor Ricardo Mota Miranda. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Quero saudar, em nome do nosso eterno presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, da nossa querida presidente Dilma Rousseff, presidenta Dilma Rousseff, todos os companheiros aqui à mesa, todas as autoridades presentes. Não posso deixar também de registrar especial saudação ao nosso ministro Haddad, que foi o braço do presidente Lula na transformação da educação nesse país, em nome de toda a comunidade universitária da Rural e de todas as universidades brasileiras, falando como presidente do Conselho Reitor das Universidades Brasileiras. e agradeço, ministro, obrigado pela presença, obrigado pela sua intervenção no momento certo, e obrigado, presidente Lula, por tudo que foi feito pela educação nesse país durante seu mandato, e obrigado, presidenta Dilma, pela compreensão da urgência e importância dessa continuidade dos programas, dos projetos. Na realidade, hoje, eu vou pegar uma carona num grande programa criado pela presidenta Dilma e vou cunhar aqui uma frase, um nome do que realmente foi feito durante o seu governo, presidente Lula. O Brasil, finalmente, prioriza educação sem fronteiras, sem limites, educação sem distinção de nível, distinção de superior, fundamental, básico, a educação como um todo. Isso é o que o país precisa, e é isso que o senhor, pela primeira vez na história desse país, realmente implementou em todos os níveis, nível técnico, nível médio, fundamental, ensino básico, e a nossa universidade, ensino superior. E eu não posso deixar de mencionar quando a nossa universidade recebeu a indicação, em 2002, uma professora que acompanhou o senhor aqui, a professora Vera, a universidade demorou muito tempo para submeter ao conselho universitário. Então, ela submeteu, ela apresentou em outubro de 2002, foi protocolado em novembro de 2002, o conselho universitário só foi avaliar a concessão do título do doutor Noris Causa em 2005, em fevereiro de 2005, alguns dias antes de eu tomar posse. eu tomei posse em 7 de março, e o título foi avaliado em fevereiro de 2005 e aprovado. E só agora nós estamos entregando esse título ao senhor. Mas a Rural teve o privilégio de recebê-lo em 1995, como convidado pela turma de formandos da nossa escola de agronomia, os camarões que estão ali, e que lhe formularam um convite para ser o patrão da turma. Foi um momento especialíssimo na história centenária da nossa Universidade Federal Rural do Janeiro. Todos guardam na memória frases que foram ditas no palco do nosso oficiatro Gustavo Dutra pelo querido candidato naquela época, Lula, recém vindo de uma das batalhas eleitorais, e que aceitou o convite e se manifestou com muita emoção por conta de estar, ele que não tem nível superior, ele que recebeu um diploma, que viu sua mãe na plateia, Dom Lindu, emocionada, com o diploma de escola técnica, de curso técnico feito por ele, ali sendo homenageado como patrono de uma turma de agronomia, engenharia agronômica. A sua emoção, o seu discurso, a importância que foi dada naquele momento para aquele ato, em prol da educação, para uma pessoa que vinha se oferecendo a conduzir o país, e que mais tarde provou que ali estava realmente a competência, a percepção dos estudantes homenageados, não foi à toa, não é à toa que foi o regresso da nossa universidade, com todo o respeito às demais, que fizeram a primeira homenagem de patrono de uma turma ao nosso homenageado de hoje. Eu quero concluir registrando que nós estamos vivendo um momento especial nas nossas instituições. Durante muitos anos, nós falávamos em sobrevivência, em pagar conta, falávamos em universidade sucateada, e hoje nós falamos universidade reestruturada, universidade que tem dificuldade, sim, mas dificuldades para cumprir contratos por conta de empresas que rompem contratos, que não continuam as obras, mas com grande, grande expansão. Eu entrei como reitor em março de 2005, uma universidade com cerca de 5 mil alunos de graduação. Hoje eu tenho, em total, mais de 16 mil alunos envolvidos em todos os níveis de formação. Eu tenho a universidade presente em quatro municípios do Rio de Janeiro, com unidades próprias, com corpo de docentes próprios, e eu não poderia deixar de expressar o orgulho e a satisfação de toda a equipe que trabalha nas universidades federais e nas universidades brasileiras por estar, nesse momento, representando-os, junto com meus colegas, entregando esse título. E não posso concluir sem entregar o presente dos camarões. Então, gente, isso é uma foto do campus mais lindo da universidade, no Brasil, campus da, campus europédica, da nossa universidade. Parabéns, muito obrigado, em nome de todos nós. Muito obrigado, professor. Neste momento, fará uso da palavra o magnífico reitor da UF, professor Roberto Salles. Bom dia para todos e todas. Queria cumprimentar, primeiramente, a excelentíssima presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, o nosso homenageado, ex-presidente Lula, o nosso governador, Sérgio Cabral, ao ministro Aloysio Mercadante, e ao cumprimentá-los, cumprimento todos presentes à mesa, em especial aos reitores, ao ministro Fernando Haddad, meus cumprimentos, às autoridades civis, militares e eclesiásticas presentes, aos nossos parlamentares, senadores, deputados, a toda a comunidade universitária presente, aos conselheiros, em especial, da minha Universidade Federal Fluminense, presente aqui maciçamente. Presidente, a Universidade Federal está concedendo uma homenagem mais do que merecida ao homem que liderou ações tão importantes para o Brasil em todas as áreas, especialmente na área da educação superior. Seus dois mandatos na presidência da República foram fundamentais para o processo de resgate e inclusão da Universidade Pública nos cenários nacional e internacional. porém, oito anos do governo Lula foram insuficientes para colocar em prática todos os projetos, como a plena autonomia das universidades, a implementação do plano de carreiras do magistério superior e a consolidação do REUNE, apesar das universidades terem cumprido todas as metas. O Plano Nacional de Educação foi iniciado no final do seu governo, presidente Lula, e continua agora no governo da presidenta Dilma. Possui metas bastante audaciosas, como, por exemplo, dobrar o número de estudantes até 2020, passando em torno de 6 milhões para 12 milhões, e alavancar definitivamente a educação básica. A presidenta Dilma lançou o maior programa de internacionalização do mundo, proporcional à população, que é o programa Ciências Sem Fronteiras. Todavia, os objetivos do Plano Nacional de Educação não poderão ser alcançados sem a consolidação do REUNE, que também está atrelado ao programa Ciências Sem Fronteiras e, também, se não for resolvida a questão salarial do magistério como um todo, não alcançaremos nossos objetivos. Não podemos aceitar que nem o mínimo de 1.400 reais para professores da rede pública prevista no Fundeb não estejam sendo acatados pelos governos dos estados e municípios. Assim, também, é inaceitável que um professor titular final de carreira receba em torno de 11 mil reais se estiver em regime de dedicação exclusiva. Por sua vez, um advogado, para usar como exemplo da União ou um auditor fiscal, recebe no início da carreira 14 mil reais. Para atender toda essa demanda do Plano Nacional de Educação, Presidenta, temos que apoiar o repasse mínimo de 10% do PIB para a educação até 2020. Presidenta Dilma, tenho absoluta certeza de que seu governo vai ultrapassar todos os avanços conseguidos até o momento pelo presidente Lula, obviamente, em dois mandatos. Vossa Excelência poderá sempre contar com o apoio dos dirigentes das diversas instituições de ensino, assim como a Andifes e o Clube. Presidente Lula, hoje é realmente um dia especial para todos nós. Em primeiro lugar, pela sua visível recuperação que muito nos alegra. Em segundo lugar, pelos títulos recebidos pelo senhor merecidamente. Em terceiro lugar, pelo senhor ser testemunha como a presidenta Dilma e todos que hoje estamos aqui lançando o consórcio das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, que são todas as universidades públicas presentes, mais o Cefete. Presidenta, aqui esperamos que o Cefete seja transformado em universidade tecnológica. Espero que todos tenham um excelente dia. Muito obrigado. convidamos a fazer uso da palavra o magnífico reitor da UFRJ, professor Carlos Levy. Queremos cotas da UFRJ! Saúdo na figura da excelentíssima presidenta da República Federativa do Brasil, senhora Dilma Rousseff, através de quem saúdo os demais membros dessa mesa, e também ao nosso caro homenageado, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através de quem saúdo a todos que estamos aqui irmanados para render essa justa e merecida homenagem. A Universidade Federal do Rio de Janeiro determina que autorga do título de doutora Noris Causa, competência exclusiva do nosso Conselho Máximo, o Conselho Universitário, deve ser atribuído a personalidades nacionais ou estrangeiras que contribuíram de forma destacada e inequívoca para promover influências e avanços científicos, artísticos, culturais e ou sociais de interesse da sociedade. A atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga Universidade do Brasil, foi instituída em 7 de setembro de 1920, a partir da integração administrativa da Faculdade de Medicina, nossa mais antiga unidade acadêmica, fundada ainda em 1808, logo após a chegada da Família Real de Dom João VI ao Brasil, da Escola Politécnica, fundada um pouco mais adiante, ainda em 1810, e da fusão de duas antigas escolas de direito, ambas nascidas na segunda metade do século XIX. Chegando agora, portanto, aos seus 92 anos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro carrega a responsabilidade de ser a mais antiga instituição universitária brasileira e está muito orgulhosa de, em conjunto e fina sintonia com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ, e com a Universidade Federal Fluminense, UFRJ, está participando hoje aqui, na condição de instituição decana, desta justa e merecida cerimônia de entrega do título de doutor honoris causa a um destacado e valoroso cidadão brasileiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva. A sua trajetória de vida e realizações acumuladas não apenas justificam, mas, muito mais do que isso, nos impõe a obrigação de fazer aqui este hoje, este reconhecimento público. Por outro lado, a outorga deste título dignifica e engrandece a galeria de homenageados da nossa Universidade. Desde a sua fundação, portanto, em 1920, o nosso Conselho Universitário tem tratado com muito comedimento e estrito rigor a outorga do título de doutor honoris causa da nossa Universidade. Ao longo dessa nossa história, se construiu um rico elenco de homenageados composto por figuras de reconhecido destaque e inquestionáveis contribuições nos seus diferentes campos de atuação. Portanto, a partir de hoje, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva se junta a uma seleta lista e estará enriquecendo uma constelação composta por nomes que incluem, entre outros, Alexander Fleming, Gustavo Capanema, Osvaldo Aranha, Marechal Rondon, o francês André Moreau, Albert Seben, Charles de Gaulle e tantos outros, até os mais recentes, como é o caso do poeta Ferreira Goulart, do teatrólogo Augusto Boal e do cineasta Nelson Pereira dos Santos. A universidade deve ser pensada como uma utopia permanente e deve se constituir num espaço privilegiado da reflexão crítica e da geração e da transmissão de saberes, saberes capazes de operar as transformações necessárias ao desenvolvimento das sociedades e do enriquecimento do espírito humano. Esses são princípios essenciais para que a universidade seja, de fato, e de forma plena, sujeito ativo das transformações sociais necessárias, da definição da nossa identidade nacional e da construção do nosso projeto de nação. Nesse caso, a vida e a obra do novo doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro se identificam de forma orgânica e abrangente com a essência da nossa cultura universitária. Houvesse eu que sugerir um título exclusivo para homenagear o cidadão Lula da Silva, eu não teria dúvidas em escolher o campeão das utopias realizadas ou talvez ficasse mais ao seu agrado campeão corintiano das utopias realizadas. entendo eu que não paira qualquer nível de dúvida de que até muito recentemente era uma questão totalmente utópica a possibilidade de um filho do sertão nordestino que aprendeu a ler e escrever já adolescente que migra para o sul maravilha, se junta àqueles que resistiram aos excessos do regime militar, interage com líderes operários e intelectuais orgânicos gerando o movimento que desemboca na construção de um partido de massa, se elege presidente da república por duas vezes, ganha reconhecimento nacional e internacional como influente estadista, ou seja, o Lula da Silva discredenciou completamente o que era até então considerado uma absoluta utopia. ou pelo menos um sonho muito, muito pouco provável. Numa outra direção, como reitor de uma universidade federal, considero minha obrigação destacar a sua visão e percepção aguçada quando enfrentou e desconstruiu um dilema recorrente da política educacional brasileira. Até então, prevalecia a tese segundo a qual a qualificação do sistema de educação nacional só poderia ser resolvida a partir de uma solução linear baseada numa estratégia sequencial, quer dizer, primeiro, teríamos que recuperar o ensino fundamental, em seguida, trataríamos do ensino médio e, por fim, cuidaríamos do ensino superior. As tentativas sempre acabavam por degradar cada vez mais os três segmentos educacionais. A sensibilidade do torneiro mecânico eleito presidente da República identificou um precioso atalho. A educação superior pode, de forma eficiente e eficaz, induzir, alavancar e sustentar a recuperação e o desenvolvimento dos ensinos médio fundamental. Os resultados dessa política têm nos demonstrado a sua força e as repercussões do seu alcance. Teríamos, por certo, muitos outros exemplos de contribuições e realizações para ressaltar a justeza e o merecimento da honraria que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem o orgulho de poder estar aqui hoje promovendo através da outorga deste título de doutor honoris causa a Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a própria contemporaneidade desses seus atos é em si suficiente para reativar nossas lembranças e reafirmar as nossas convicções sobre as virtudes deste bravo exemplo de cidadania e brasilidade. Repito aqui, em nome da comunidade da UFRJ, parabéns, doutor honoris causa, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí E aí E aí E aí E aí